Olá Duenas, bemvenidos ao Vosteo Canal, sou Eduardo Monteiro e hoje, tenho um novo vídeo a minha maneira, a pedido de um subscritor do canal, vou demonstrar como hago eu para ter no mesmo vídeo várias câmaras a la vez, eu estou a gravar neste momento com quatro câmaras, a câmara de ação Compart, a Nikon 5200, o móvel Samsung e a última aquisição do canal, la Panasonic UV770, estou a gravar o sonido através também de um móvel, podia ser de uma gravadora, com um microfone de solapa, como estas câmaras em seu total, quase nenhuma tem um bom sonido, este vai ser o sonido que vamos utilizar, com esta introdução é suficiente para nós outros iniciarmos o ordenador e vos vou ensinar como eu hago para montar todas as imagens, sincronizá-las, sincronizar o sonido e depois vou ganhar de nuna música, em que vou atenuar a música quando a hablamos, isto também é importante, vai ser três e nuno, tenham atentos que este vídeo é interessante, vamos a ele, vamos para o ordenador a hora, em nosso ordenador já preparados para iniciar a sincronização das quatro câmaras e o sonido de voz também, abrimos Adobe Premiere Pro, vamos criar um novo projeto, lhe damos um nome, câmaras quatro por exemplo, aceptar e quando o programa já está aberto, vamos buscar na carpeta que tenho no escritório, os vídeos de arquivo, importar os quatro vídeos e a gravação de voz, seleciono todo, abrir e vamos importar todo ao programa, com todo selecionado, damos clique com o botão direito do ratão, se abre esta pestaña e vamos criar sequência de origem multicâmara, damos clique ai, tendo vários íntimos nesta pestaña, que se pode sincronizar através de pontos de entrada, através de pontos de salida e através de código de tempo. O que vamos utilizar neste momento vai ser simplesmente por áudio, por isso é importante quando estamos a gravar vídeo com áudio, hacemos como uma pequena claqueta, um sonido com a palma de la mano mesmo, para que se quede registrado, tanto nas imagens de cada câmara, como no registro de voz, que se quede registrado esse pique de áudio, para que o programa reconozca facilmente de onde empieçam os vídeos e a voz também, depois desta explicação, que está aplicado áudio, damos a aceptar, e ao darmos a aceptar, o programa vai sincronizar ele solito, as quatro câmaras e o sonido de voz. Como veis, me há criado aqui uma sequência multicâmara, eu vou pegar nesta sequência, vou levar à linha de tempo, lá solto, e aqui está. Para bem, se vamos à linha de tempo, só se vê uma câmara, verdade? Veis? Só se vê uma câmara. Agora vamos a esta Java que tem aqui, lhe damos clique, e nesta pestaña, aqui tem, normalmente está vídeo compuesto, alfa ou multicâmara. Vamos clicar em multicâmara, e ao clicarmos, aparecem todas as câmaras que tenhamos gravado. Se a vez gravado com 2, aparece 2. Se a vez gravado com 4, aparece 4, que é o meu caso. Vou selecionar de onde quero empezar a gravação, eu sei que vou empezar com esta, que é onde estou falando de frente, a la câmara, e vou empezar a gravar com este botão rojo, é onde se empiece a gravar as distintas câmaras para criar uma só imagem. Se em vosso ordinador não aparece este botão rojo, andas aqui ao mais, que tem aqui à la derecha, clicais, e aqui está o botão rojo. É tão fácil como traí-lo hasta aqui lá. Aceptado, e já o tenei. Agora, vou, então, efectuar la selección de las câmaras. Já tenho seleccionada onde vou empezar, le doi gravar, le doi play, e tenho que estar muito atento para selecionar la câmara que quero cambiar cada vez. Aí vamos, play. Gravando. Olá, buenas, bem-vindos a vós do canal, sou Eduardo Monteiro, e oi, tenho um novo vídeo à minha maneira. A pedido de um subscritor do canal, vou demonstrar como hago eu, para tener no mesmo vídeo, várias câmaras cada vez. Eu estou a gravar neste momento com quatro câmaras. E o que quereis a ser? Bueno, este é o método para gravar. Este é o método. Vamos suponer que eu, na selección que tenho aqui, para mim, é equivocado de câmara e não era esta que eu queria. Vamos suponer, não? Esta, por exemplo, esta não está bem. Então, o que hago? Clico no trocito da imagem que não está bem e seleciono la buena. E como veis, agora sim. Gravando. Olá, buenas, bem-vindos a vós do canal, sou Eduardo Monteiro, e oi, tenho um novo vídeo à minha maneira. A pedido de um subscritor do canal, vou demonstrar como hago eu, para tener no mesmo vídeo, várias câmaras à la vez. Agora, doi stop, vou outra vez à la jave. Vamos suponer que eu já estava contendo com a disposición de câmaras, la gravação, e vengo, pongo vídeo compuesto. E, viene, como veis, una sola imagen. Já tengo o vídeo entero, pero com las câmaras que he seleccionado na sincronización, e assim se hace la sincronización de 4 câmaras, ou 2, ou 3, as que sejam, e sonido. Vamos suponer que eu quero meter una música de fondo. Vou a archivo, importar, ou é que há descargas, aqui está, una música, não importa qual, ganhado, a linha de tempo. Neste caso, a música é mais larga que o contenido de imagem, portanto, eu vou cortar. Agora vamos ver como vamos atenuar esta música, porque se ponemos o vídeo, veis, la música es molesta, y casi que me tapa la voz, porque es muy fuerte. Entonces, que deveremos hacer? Paramos, vamos a edición, editar en Adobe Audition, sequencia, dizemos aceptado, se va a abrir Adobe Audition, vamos esperar un poquito que se abra. Ahora, una vez que estamos con Adobe Audition aquí abierto, vamos seleccionar solo la parte de arriba, y cuando lo tenemos seleccionado, vamos a ventana, sonido essencial, y como tenemos ya seleccionada la parte de arriba, la de voz, ponemos aquí en diálogo, veis, apareció aquí un bocadillo, quiere decir que el diálogo está seleccionado por esta parte. Ahora vamos, seleccionamos la parte de música, que es la parte de abajo, veis, y vamos aquí a música. Ok, voy a poner esto aquí para que vean. ¿Qué quiero hacer? Veis aquí, hay varias cosas. Intensidad, duración, atenuación automática. Eso es lo que queremos. Clicamos aquí, y el programa ya va a hacer su trabajo. Quiero decir que él ya reconoció, a través de estos símbolos, se puede ver que sí que se ha reconocido, que esta parte era la parte que se habla, con bocadillo, y esta parte es la parte de la música, el símbolo de música. ¿Qué deberemos hacer después de esto? Muy fácil. Vamos a archivo, exportar, exportar para Adobe Premiere Pro. Le damos clic, le damos exportar, 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 le damos aquí nueva pista, le damos que sí, y si veis aquí abajo ya está la nueva pista aquí, con audio y con música. ¿Qué deberemos hacer? Esta música que estaba antes, ya no interesa, podemos, o, a través de esta M, clicamos, ponemos verde, quiere decir que no se cucha, o, simplemente podemos borrar, veis, la borramos, no hace falta para nada. Y vamos a oír ahora, a ver como se cucha. ¿Gravando? Hola buenas, bienvenidos a vosotros canal, soy Eduardo Monteiro y hoy tengo un nuevo video a mi manera. A pedido de un subscritor del canal, voy a ser, voy a demostrar como hago yo para tener en el mismo video varias cámaras a la vez. Yo estoy a grabar, neste momento, con cuatro cámaras. Y ahí está. Tenemos entonces, cuando yo hablo, la música se queda más florita y cuando yo no hablo, la música se queda más fuerte. Ahora solo nos quedaría seleccionar todo el video y exportarlo. archivo, exportar, medios y vamos elegir donde lo queremos exportar, guardar y exportar. Esto va a ser rápido porque es muy cortito y ya vamos ver como quedó, efectivamente, nuestra grabación con cuatro cámaras. ¿Gravando? Hola buenas, bienvenidos a vosotros canal, soy Eduardo Monteiro y hoy tengo un nuevo video a mi manera. A pedido de un subscritor del canal voy a ser, voy a demostrar como hago yo para tener en el mismo video varias cámaras a la vez. Yo estoy a grabar, en este momento, con cuatro cámaras. Ahora bien, espero que vos haya gustado, que vos haya servido para algo esta explicación, como se suconiza varias cámaras, dos o más, en este caso fueron cuatro, podría ser solo dos, los métodos, el método es lo mismo y también sincronizar la música con las imágenes y añadir una música de fondo, atenuando la misma para que no interfiera en nuestra conversación. Esto es, cuando uno habla, la música se baja. Y cuando dejamos de hablar, la música sube de tono. Todo esto automático en Adobe Premiere Pro. Bueno, amigos y amigas, por hoy ha sido todo, dedito arriba, compartan con vosotros amigos porque es importante que todo mundo saiba como va esto. Yo sé que hay mucha gente que ya lo entiende, pero, según el subscritor que me pidió, pues ahí lo tiene. Hasta la próxima y a disfrutar de la vida. Que es corta. Chao, chao.